Você gravou o que ela disse aí? É, que quer o Pancadão Yeah, Will Eu quero o Pancadão Eu quero o Pancadão 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 Desca a raba Me balancei, balancei do montão Sobe da nada Voltando o tio que eu jogou no chão Desca a raba Me balancei, balancei do montão Sobe da nada Voltando o tio que eu jogou no chão Não, me manda um perigoso, gente Deixa a tua raba descer Deixa a tua raba subir Que eu vou sarrando de leve De leve no sapatinho Deixa a tua raba descer Deixa a tua raba subir Que eu vou sarrando de leve Gostoso no sapatinho Que é no sapato Que eu vou te sarra novinho Não, me espanha pra mim Deixa eu sarra de quebradinho Eu quero o Jogalhão Pancadão Eu quero o Jogalhão Pancadão Pancadão Desca a raba Me balancei, balancei do montão Sobe da nada Voltando o tio que eu jogou no chão Desca a raba Me balancei, balancei do montão Sobe da nada Voltando o tio que eu jogou no chão Desca a raba